Oi pessoal meu nome é Karen sejam todos bem-vindos ao canal gente olha essa receitinha da semana um pavê doce de leite super facinho e uma delícia vamos ver como eu faço gente vamos começar a receitinha dessa semana ó aqui eu tô usando duas caixinhas de doce de leite tá feito com duas caixinhas de leite condensado eu tenho um short aí no canal tá ensinando passo a passo tá bom gente mas quem não quiser fazer o doce de leite caseiro vocês podem estar comprando um doce de leite tá ó aqui eu tô usando 800 gramas de doce de leite tá tem que ser um doce de leite pastoso tá não pode ser um doce de leite mole tá para o pavê ficar mais firme tá bom agora eu vou colocar aqui ó ó como ele fica pastoso você viu gente eu vou usar duas caixinhas de creme de leite só que para misturar eu vou usar uma primeiro tá e agora eu vou colocar outra caixinha de creme de leite ó gente prontinho tá ó já misturei o doce de leite com creme de leite não precisa bater muito tá agora vamos fazer a nossa montagem do pavê ó gente eu vou fazer com biscoito champanhe tá mas vocês sabem que vocês podem estar fazendo com outro tipo de biscoito outro tipo de bolacha tá bom coloquei o leite suficiente para molhar tá aqui é o molhar de um lado para o outro colocando aqui a primeira camada indo para a segunda camada gente meu pavê vai dar três camadas hein ó gente eu vou decorar com paçoca triturada tá mas aí vocês podem decorar com coco ralado com castanha com granulado aí vai da preferência de vocês tá bom ó gente meu pavê de doce de leite ó deu três camadas tá mas deu três camadas porque meu refratário é pequeno tá agora se vocês for consumir o pavê no mesmo dia vocês deixam umas quatro horas na geladeira tá se não for consumir no mesmo dia deixa um dia para o outro tá e eu acho que fica até melhor viu um dia para o outro gente ó para vocês foi rapidinho para mim demorou porque eu deixei um dia para o outro agora vamos ver esse pavê aqui gente porque olha esse pavê é um dos pavê que eu mais gosto viu então essa foi a receitinha da semana viu e até o próximo vídeo e tchau tchau e aí e aí